o Gigi, diz que tem uma notícia triste dado por uma uma emissora de rádio e eu acho que do Nordeste a respeito daquele cantor da caneta azul, é verdade isso? É, realmente, a gente tem muito até o tom pra falar porque notícia triste. Isso aconteceu no domingo de Miami. É. Infelizmente. Pode pôr no ar aí pra nós? Posso pôr no ar. Põe no ar então, por favor. E uma notícia muito triste neste domingo que com certeza vai abalar a todas aquelas pessoas que curtiram de uma forma ou de outra as postagens do cantor da música caneta azul. Hoje por volta das oito e meia da manhã vizinhos desconfiaram de uma movimentação na casa dele e prontamente foram até a residência pra tentar ver o que estava acontecendo com o cantor e compositor. Chegando em sua casa mais precisamente num cômodo do lado de fora da residência, os vizinhos chocados encontraram o cantor de caneta azul lamenta velmente escrevendo uma nova música. Deus que me livre. Azul, 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 caneta, caneta azul. A Tauane tava chorando já aqui. Tauane já tá em ponto de nós fazer uma campanha pra ver se acha que a Tauane já tava, cadê o lenço? dá um lenço. Ah, tá bom.